Música Oi Pessoa Evers Eu estou indo agora para o Rio de Janeiro Onde vou apresentar o programa TVZ Hoje às 7 horas da noite no Multishow Então eu conto com sua presença lá Sintoniza aí no Multishow 7 horas da noite Vamos ver uns clipes nostálgicos Eu escolhi todos Sim, eu assisti algumas edições de TVZ Eu já vi que o Thiago York apresentou O Whindersson Nunes apresentou A Anitta já apresentou Eu estou muito desanudado de apresentar Então vão lá conferir Hoje à noite Às 7 horas da noite Até às 9 horas No Multishow Multishow Agora Caralho Hahahaha Huuu 100-000 con AAAAAAAA 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 HEAAAAAAA HELP ISN D 돌아 Partiu, Rio de Janeiro. Oh, Deus! Oi, pessoal. Sou eu, Mr. Falado Fur, seu amiguinho. Eu tô aqui no hotel. Vim pro Rio apresentar o TVZ. O programa vai sair no Multishow. Hoje, às 7 horas da noite. Então, venham interagir ao vivo comigo. Às 7 horas da noite, na TV. E olha que hotelzinho bonitinho. Que hotelzinho bonitinho. Vocês não vão acreditar na vista desse hotel. Olha a vista pro Cristo Redentor que tem esse hotel. Olha a vista. Tem vista pra Cristo Redentor de palavra nenhuma, não. Bem-vindo ao quadro. Fazendo coisas que não devia num hotel caríssimo. Ah, olha esse abajur. Eu vou ligar e desligar o interruptor repetidamente várias vezes. Olá, garotas. Eu sou uma estrela do cinema. A luz vem de dentro de mim. Eu vou ensinar pra vocês como se faz pra atuar como um mestre. Eu vou interpretar agora o cena dramática de romance entre Mary e John. Mary. Do you love me? Nigga, shut the fuck up! Uh, isso é um cofre. Eu vou colocar meus bens pessoais dentro dele. Assim é dois. Cansei de ser normal, véi. Às vezes eu fico pensando se eu preciso fazer isso pra sempre pra conseguir manter meu público. Eu quero ver vocês hoje na TVZ. 7 horas da noite, Multishow. Presença garantida, por favor, hein? Que maravilha. Olha que coisa bonita, ela cheia de graça. Senhor é convosco. Vem tentar salvar as mulheres. Vem ter... Vem, gente. Tô indo lá, hein? 7 horas. 7 horas lá na Multishow TVZ, hein? Sintoniza lá, hein? Sintoniza lá. Cheguei, hein, gente? Olha só que lugar bonitinho esse aqui, hein? Cada um tem sua própria personalidade. Cada um enfia sua guitarra lá no fundo. Olha que maravilha. Olha que coisa gostosa lá. Olha só, gente. Tô aqui já em 7 horas na TVZ, Multishow. Quero ver vocês. Estão nisso aí, canal 42. Ó, não pode mostrar as novidades. Vai tô abrindo a Calidade de Janeiro, hein? E o povo trabalhando ali, ó. O povo trabalhando e eu aqui fazendo merda. Pessoal, o TVZ tá no ar, hein? Lá no Multishow. Sintoniza lá. Já começou o programa, hein? Tô aqui. Conta suas interações. Hashtag Paulado no TVZ. Vamos lá, galera. Hashtag Paulado no TVZ. Vamos voltar agora e vamos ler todos os comentários naquela telinha da TV ali, hein? Mandei lá. Hashtag Paulado no TVZ e seus comentários. Oi, oi, pessoal. Olha só, estamos aqui na GloboSat. Tinha o pessoal esperando aqui. O programa... Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí. Eu no TVZ, Multishow, muito bacana. Não, obrigado pelo convite. Muito legal a todo mundo que interagiu com a hashtag Paulado no TVZ. E é isso aí. Vou tomar um banho agora. Vamos lá, então.